E foi sepultado na tarde de hoje o corpo do empresário e corretor de imóveis Wélio Pompermaier, que morreu em um grave acidente na tarde de segunda-feira na rodovia BR-101 em Guaraná, distrito de Aracruz. O carro que ele dirigia bateu de frente contra uma carreta na altura do quilômetro 193 da rodovia. Ex-secretário-chefe de gabinete na gestão Nozinho Correia, Pompermaier tinha 50 anos de idade e deixou a esposa e filho. Nossos sentimentos a toda a família, né?